Essa é a Jack Motors aqui na cidade de Campinas. O que significa a semana dos 4 mil? 4 incríveis 4 mil reais de desconto para você, cliente Portal Auto Shop. Olha só, presta atenção. Agora, antes da gente chegar no desconto direto, queria te parabenizar. Porque eu percebo que vocês estão fechando muitos negócios. E o Rogério, ele chega na mesa para conversar com o cliente, para dar um apoio aí para o seu atendente, para o seu consultor. E olha, isso é muito bacana, viu? Porque o cliente se sente valorizado mesmo, né? Você que está procurando um carro zero, você que está procurando um carro semi-novo, esse momento é mágico na sua vida. E nós, da Jack Motors, respeitamos. Vem para cá porque aqui tem negócio. Tem negócio, tem 4 mil de desconto. Vamos começar agora! É isso aí, J2 1.4 com 108 cavalos. Ele é o compacto mais forte da categoria. De R$ 35,990 por... R$ 31,990, meu amigo! Seis anos de garantia? Seis anos de garantia, sem limite de quilometragem, completasso! A pronta entrega para você. Vem chegando que tem mais. Esse J3S, ele é flex. J3S Flex 1.5, o super lançamento da Jack Motors. Lindo, lindo! Não tem nem o que dizer. Inclusive, você pode personalizar o carro, tá? Colocar esses detalhes, esses desenhos. Como que vocês chamam? Na verdade, é o kit personalização. Olha só! Você pode deixar o carro mais esporte, colocando a faixinha lateral. Você pode não colocar, se for uma opção. Você pode colocar a faixa dupla. Temos várias opções de personalização. E várias opções de cores à pronta entrega, é isso? Exatamente! Manda! Esse tem desconto também? É, como toda linha. De R$ 43,990, você quer um J3S 1.5 Flex. Você, cliente de Portal Auto Shop, R$ 39,990. Mas tá mandando muito bem, é por isso que tá vendendo demais. E é o seguinte, sim, lógico que você pode trazer a sua proposta de financiamento. E você aceita como entrada qualquer veículo, não importa a marca, não importa o ano, certo? Nós temos uma grande captação de veículos seminovos, porque avaliamos muito bem. A melhor avaliação do mercado. Ótimo! E se quiser comprar seminovos, aqui também tem multimarcas, né? Temos! Lembra? Muitos clientes trocando J3 2012 por J3 2014. Compram J3 2012, três anos de garantia. Ninguém dá, só a Jack Motors, três garantias. Por isso que a Jack Motors está conquistando os brasileiros, tá? Vem chegando que tem mais. De repente, um carro mais espaçoso pra família, certo? Exatamente. J5, nosso sedã de luxo. Motor 1.5, 127 cavalos, com seis anos de garantia, completasso. Certo! Eu falei pra família, mas na verdade, um executivo, um empresário gosta desse estilo de carro, né? Porque ele realmente é imponente. Muito imponente, um carro com a categoria de seguro, muito barato, um carro não visado, um carro perfeito pro dia a dia, porque é muito econômico. Anda bem. Muito bem, com 127 cavalos de força e completasso. Completasso, meu amigo! Todos os veículos Jack Motors, completos e com seis anos de garantia e com desconto. De R$ 53,990 por R$ 49,990, R$ 4 mil de desconto. Fez as contas aí na sua casa? Sim, R$ 4 mil de desconto. E eu vou repetir, venha fazer uma proposta de financiamento, venha trazer o seu seminovo com parte de pagamento, ou então venha dividir a entrada no cartão de crédito, aqui também pode? Fazemos qualquer negócio, não perdemos negócio. Detalhe, você, cliente, Portal Autoshop, R$ 4 mil de desconto. R$ 0,99, eu faço também. Não perco o negócio. O que é isso, meu amigo? É por isso que tá vendendo demais, não tô te dizendo. Eles estão vendendo muito bem. E vim fazer test drive. Você ainda tem dúvida? Olha, presta atenção, quando a gente aparece com o Jack Motors, porque o carro da nossa equipe é um J2, certo? Exatamente. Quando a gente aparece, todo mundo tem dúvida, todo mundo fica assim, nosso carro é legal mesmo, mas anda bem mesmo, mas é econômico mesmo, mas é seguro mesmo. Se você tem essas dúvidas, venha fazer um test drive, não é? A vontade, sem compromisso. Você vai se surpreender com a estrutura da Jack Motors. Nós temos um galpão de peças com 25 mil metros quadrados. Nós temos fábrica no Brasil em 2015. Lançamos oito carros em apenas três anos. Venha conferir, você vai se surpreender com a Jack Motors. Pois é. Agora vamos falar de mais desse carrão aqui? Sim, J6 2014. A melhor minivan do mercado. Legal. A mais elogiada, a mais requintada, a mais bonita e com maior desconto na categoria. E você ainda não veio conhecendo, veio fazer test drive, meu amigo. O que é isso? Seis anos de garantia e quanto de desconto? Quatro mil reais. É, pra você que assiste ao Portal Auto Shop. Vamos lá, manda preço. R$ 65,990, cliente do Portal Auto Shop. Esquece. R$ 60.990. O que é isso? Aumentei mil reais. Agora já foi. Tá fechado. J6, cinco mil reais de desconto. É isso aí. Venha aqui negociar, venha fazer a sua proposta de financiamento. Liga pra cá. Vamos anotar o telefone? Claro, 3794-2100. Pra quem ainda não conhece essa loja, que é muito ampla aqui na cidade de Campinas e que atende toda a região. Engereço certinho. Avenida Orozimbo Maia, 1454, em frente, Paulistão. Olha, eu sei que sua equipe é muito boa, mas pode chamar você na mesa, que é pra fechar negócio de verdade. Se falar o meu nome, tem um brinde de surpresa. Opa. Rogério, não esquece. Anota aí, Jack Motors Campinas, vinha sair de carro zerinho. Vem pra cá.